Oi, engenheiro, é isso aqui que eu trouxe você para me dizer se está certa essa porta aqui, o Predec dizendo que estava certo, tudo ok aqui. Rapaz, eu vou conferir o trabalho dele e ele vir. Porque eu não aguantei não, essa armada que ele fez não aí. Se aprova ou se não aprova, aqui está dando 72. Aqui, deixa eu ver para a porta aqui, está dando 72 também. Sim, olha o que é que tem a ver, que está igual a isso aí, tu não está vendo não, que está tudo torto, está parecendo um triângulo aí. Está dando 68, aqui é o seguinte, aqui a porta está ok, é porque você está querendo distorcer, querendo despedir o Predeiro, tu despediu o Predeiro? Despedi, estou com vontade de despedir ele, se ele não me pagar, ele tem que me pagar o dinheiro para ele, eu paguei ele adiantado, rapaz. Não, essa porta está certa, aqui é o seguinte, quando ele vier com a porta, ele vai tirar a diferença só na lixa. Estou achando que tu é igual aquele Predeiro, viu? Está certinho aqui, está certinho. Estou aqui estudando mesmo, engenheiro. Eu estudei, mas só que aqui está certo, viu? Está certo não. É porque você só vai ver o defeito aqui quando ele botar a porta. Aqui qualquer pessoa vê o defeito de longe. A porta aqui está primeira, está primeira, está primeira aqui, viu? Não, meu filho, não. Está no escudo aqui, tudo na corra só. Não me agradei, não. Aqui quando ele botar a porta aqui, aí você vê a diferença, porque está sem a porta. Não, se está sem a porta, já está devendo, imagina com a porta. É quando botar a porta. Não, não aguentei não. Não, não faça mais para ele, você vê o que está. Pois se você não quer o serviço, você despeça ele mesmo, que não está muito bom não, mas dá para passar a porta, viu? Tchau. Tchau.